Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! E no vídeo de hoje eu vou jogar um solo vs duo. Eu sempre prefiro jogar solo, pessoal. Duo, às vezes, é muito ruim de jogar, né? Geralmente, um acaba morrendo tentando salvar o outro, um começa a brigar com o outro quando alguém vai lá e mata. Eu fico pé da vida, velho, quando eu vou, tipo, tô com o meu duo e um carinha só mata nós dois. Nossa, eu fico muito nervoso, mano. Não sei se eu sou o culpado, se o meu culpado foi o duo, sei lá, né? Enfim, até relacionamento eu já cortei por causa disso. Então eu prefiro sempre jogar solo. Ou squad também. Squad até que é bom, porque aí tem mais gente aí. Qualquer coisa, os outros que se discutam. E foi engraçado, pessoal. Eu joguei fino do fino aí. Foi complicado esse solo vs duo aí. Fiz umas mitadinhas legal aí. Dependi um pouco da sorte. Mas vamos ver aí no vídeo e fui. É isso aí, clã! Tô aqui caindo na... Mil! Jogando sozinho contra duplinhas. Vamos ver o que vai acontecer. E a contra dupla é sempre bom, né? Você dá uma boa de uma treinada. Ih, já tem um cara caindo aqui comigo. Por que você não cai perto do seu duo, hein, ô chato? Cadê? Ih, passou a perna em mim. Olha lá, ele lá. Eu tô vendo o tiro da mina. Vai, vai, tira mais mesmo. Ele tá de cabelo branco. Essa aí já morreu de cara. Já deixou o duo na mão. Ih, MP40. Sem muitas balas. E uma 12. Tá bom, vai. Ali. Cara, entre VSS e MP40 eu sou mais que a de MP40, viu? Depois eu tenho minha G18 aqui. Cadê? Olha ali, olha ali, olha ali. Mais um pra vala! Opa, acho que era Duduzinho, hein? Ele foi aí porque eu matei o duo e acho que ele tava me procurando. Bem feito. Meu, o pior erro de quando joga a duo é você querer vingar o parceiro que morreu. Seu parceiro morreu, já era, mano. Começa de novo, não vai buscar vingança não, que dá isso. E cadê o cara de cabelo branco? Será que ele veio pra cá? Deixa eu só ficar atento que tá por aqui. Ui, asinha. Peguei a minha asinha. Calma aí que o cara de cabelo branco não morreu não. Não vi cadáver. Só se ele desceu. Ah, achei. Olha ali. Ele que caiu longe do duo, né? Porque ele caiu do meu lado sozinho. Caraca, ele não pegou arma nenhuma e sobreviveu a duas pessoas armadas. Tá magelo na frente. Cadê? Ih, tô ouvindo o passo. O amigo dele tá vindo. Droga, tem que ficar esperto. Me ajuda aqui, pô. Ah lá, ele ali, de cabelinho branco. Cadê eu? Ih, toma! Já tô eu aqui causando discórdia entre o duo. Meu, se eu fosse o duo, com certeza. Um deve tá puto com o outro, porque os dois morreram, né, mano? Tá vendo, Jimilson? Tudo culpa sua, pô. Culpa sua! Caraca, acho que agora foi, né? Acho que agora deu. Acho que agora tudo é meu. Só tem que ficar esperto que talvez possa ter mais pessoas aqui. Nem sempre eu conto certo. Mas pela minha lógica matemática, eu deveria estar sozinho. Mas eu já errei várias vezes. Ah, esse é porque é muito burro, não é? Sei lá, vocês gostam da parte de lutear? Eu às vezes fico cansado da parte de lutear. Depende das vezes eu gosto, depende das vezes não. Agora eu tô afim de... O ruim é que tem que lutear, né? Eu só tenho um gelo. Pelo menos achar mais uns dois gelinhos. Se achar assim uns dois gelinhos, dá pra cair fora já. Aqui, mais umas barinhas de AR também vai bem. Pessoal, como eu já tô de blindadão, eu nem vou descer aqui. Porque eu só desço aqui porque tem dois Stauracolete ali embaixo. Eu vou pegar logo a tirolesa e também ver se não tem a dancinha, né? Dancinha aqui é show de bola. Quem sabe eu pego coisas boas aqui. Tô com uma Scar mesmo? Pode vir uma... Podia vir rambão na dancinha, né, mano? Mas não vem. Ou vem a W, o Infamas, M4A1 e Grosso. São essas armas que vêm. Vamos dançar. Danielson! Beleza, peguei uma Coronha 3. Vamos pegar a tirolesa aqui. Ficar esperto pra não tomar rajadão, né? Afinal de contas eu tô sozinho. Vai fechar lá pra usina. Eu sempre fico olhando pra ver se eu encontro ninguém aqui embaixo já, né? Dá uma bolinha quando você vê alguém aqui embaixo. Mas dá vontade de pular, cair com tudo e rajar nele. Mas fazer isso eu pedi pra morrer, né? Mas dá vontade. Foi tranquilo a minha passagem pela tirolesa. Acho que o pessoal já caiu aqui, ó. Não tem mais bala de 12. É, vamos passar agora pela Pique, né? Pique sempre pode ter sobreviventes camperando, pulando pra lá e pra cá, né? Vamos ver. Quero matar mais duozinho, né, mano? Afinal de contas, pra isso que eu tô jogando. Eu tava... Fazia tempo que eu não jogava solo versus duo. Eu tinha até esquecido como é legal. É da hora você matar o cara e ele cair no chão, mano. Aí dá pra fazer altas estratégias, às vezes, né? De não matar ele e deixar ele lá pra atrair o parceiro. Aí ele ia pôr, né? Sempre tem aquele. Quem já jogou aquele lá? O squad ou duo? Que o cara cai e fica chorando, enchendo o saco pra você ir lá reviver ele. Fala, ajuda aqui, mano. Ajuda aqui, mano. Tô cover, tô cover. E o cara sempre tá cover, né? E 90% das vezes que você vai ajudar, você acaba morrendo também. Sempre assim, mano. E squad, então, é batada. Sempre aquele que se acha o bom é o primeiro a cair e fica bravo se você não consegue salvar ele. É, de lei. De lei. Meu, tá tranquilizinho o pique. Acho que todo mundo já se matou aí e vazou. Opa, mais troféu. Cara, eu já acho que eu já completei tudo o que eu preciso, mas não sei porquê. Eu sempre pego, meu. Eu tenho mania de pegar item do evento. Eu não vou mais usar. Já tenho o suficiente pra skin. Só preciso liberar o troféu de faca dourada agora, né? Vai fazer o quê? Eu gosto. Vamos lá. O pessoal todo já pegou as coisas aqui. O que eu vou achar aqui? Granada e flecha, né? Opa, opa, opa. Escutei barra. Espadada, espadada. Tem gente aqui. Vamos aí. Tá vindo pra cá. Meu, eu tenho mania de falar baixo. O cara não vai me ouvir, mas eu falo baixo mesmo assim. Eu tenho probleminha. Oh, vai vazar não. Você vai desistir de mim? Desistir de mim não. Volta aqui. Ah, ele veio. Morreu. Caiu diretão. O dual dele já era. Ele tá jogando sozinho. Vamos fazer uma rotação, pessoal, agora. Que eu tô com as asinhas. Acho que eu vou cortar o dungeon aqui, ó. O dungeon não te pega no alto, né? Então, ele só pega o solo. E assim eu já fui de olho embaixo aí, pra ver se eu acho pessoal. Eu já vou pro safe. Ó, dá pra ver tudinho daqui, ó. Não tá o ocupador ali. Acho que ele tá querendo subir o morro. Eu acho que eu de asa delta consigo jogar primeiro no morro. Será? Não. Ele deu a volta. Aí eu vou pro morrão. Ó, a casa em L aqui também é um bom lugar pra ficar. Mas ele tá muito na ponta. Eu prefiro ficar no morrão. Ó a minha rotação, velho, ó. Só na asinha, meu. Tô vendo se não tem ninguém aqui na cidade, ó. Na usina, né? Bom, provavelmente a zona de briga vai ser aqui nessa usina, acho eu, né? Ela tá bem centralizada, não sei. Mas, ó, cheguei, cheguei. Ai, ai. Essas asinhas aí, elas mudaram o jeito de se jogar, né? É, pessoal. Não tem ninguém. Olha que vista bonita. Eu vou lá. Vou no telhadinho. Aqui é um bom lugar pra ficar, né? Que eu acho que vai fechar aqui. Já já vai vir um... Um jogadores pra cá. Tenho quase certeza que vão vir. Vai ser safe aqui, né? Então, vamos descer aqui no telhadinho. Ó, aqui você corre risco de tomar varão, tá? De tiro. Então, você pode ficar deitado pra tentar se esconder. Mas eu não quero ficar escondido, não. Então, eu vou ficar ajoelhado e procurar as pessoas. Ó, mas eu acho... Ah, o Free Fire ficou muito bonito o gráfico depois da atualização, né? Olha como ficou bonito o cenário, gente. Pessoas que gostam de reparar em detalhes, eu reparo. Ó, é dito e feito. Fechou aqui. Ih, ah, olha aí. Chegou as pessoas. Ai, eu não tô falando aqui. Coisa. Não tá aqui. Ó, o amiguinho dele ali. Aqui eu pego eles na pontinha. E já tão aqui. Ele é o capacete do meu. Ih, o amigo dele nem foi. O amigo dele foi pro balcão, né? Ai, como é que tem que mirar? Peguei. Ó, eu poderia atirar de novo com a becha pra tentar finalizar o amigo dele. Mas eu vou deixar porque o amigo vai vir tentar salvar. E aí eu vou pegar o amigo. Que isso? Jura que você tá entendendo me acertar com essa granada aqui em cima, meu? Lá na ponta da fábrica? Mano, eu vou pôr isso de novo, mano. Ficou muito engraçado, mano. Que burro, mano. Ai, ai. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Como você é burro. Ih, surtou aquele... Ah, você colocou gelo. Ah, ele veio salvar o amiguinho. Salvar o amigo não, mano. Ainda tomou um tiro de besta. Ó o gás. Ah lá, tomou dois tiros de besta. Morreu. Algo que você me faz passar, velho. Ah, é. Mais um duque deve estar xingando aí, né? Ah, é. Foi tentar levantar o amigo? Morreu. O que eu disse, mano? Tem horas, você tem que medir, mano. Aquele amigo dele já tava morto, mano. Ele não tinha que tentar salvar o amigo dele. Morreu por causa disso. Se fosse ele, eu tentava fugir. Buscar o safe. Não. Precisava de uma mira 4x, né? Ninguém tem. Deixa eu ver. O que eu não lembro de ter visto. O outro não tinha. Tem nada. Ele tem o lança, mas não. Não quero o lança com uma bala, não. Deixa quieto. Vamos lá. Ó, ali tem o drop. Eu acho que o lança veio daquele drop ali. Mas vamos ver, né? Quem sabe não veio. Aí tem o lança aqui, né? Eu volto lá pra pegar a bala. Não. Tem fama. Mas aí ele pegou o lança aqui mesmo. Ah, lá, 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 lá. Achei um solitário. Morreu? Ah, velho. Você não tava com a vida cheia nem que a vaca tussa nem subcapa em você? Você morreu de besta. Você deveria estar tomando tiro de outro lugar, né? Mania que o povo tem de não... Olha, ele tem mira 4x de não... Num rodakit, né, mano? Olha lá o carinha ali. Ai, ai. Coloquei muito longe. Vou colocar outro aqui. Ai, caraca. Tem que arriscar. Toma! Porra! Toma! Ô, velho. Tava difícil aí, viu? A chance era dele ganhar de mim. Eu tava no gás. Ele que vacilou também, né? Não ficou marcando. Mas eu acho que eu entendi. Ele ficou meio confuso se ele ficava me marcando ou se ele também procurava o safe, né? E aí ele resolveu... Um cadáver aqui. Tem vida. Fazer nenhum nem outro. Morreu. Opa, espadada. Ai, só tem mais ele. Nossa, tá de capa blindada. Olha como blindadão é fogo, mano. Ele tá de capa blindada, capa 4. Olha só, não tirei quase nada dele. Ih, tá indo buscar a área segura, né? Tá bom. Ó, eu não tô com muito gelo. Eu tenho que aproveitar o gelo dele. Deixa eu pôr o meu aqui pra me aproximar dele um pouco. Ó, aqui eu tô num lugar bom no safe. Pantei ele. Nossa, mas ele tá... Bom, eu não tenho mais recursos. Diferente dele, que deve ter bastante ainda. Ai, vai me chover granada. Sai, 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 sai. Vou morrer pra granada não. Me acertou. Filha da mãezinha. Deixa eu aproveitar. Ah, G18 não, filho. Pronto, agora você não tem mais carro. Morreu. Quem, hein? Foi tentar ser desilhumilde. Foi tentar me pegar na G18. Se deu mal. Bem feito, ganhei. É isso aí. Fui.